Bom gente, já estamos aqui dentro da LondonWise, lá no fundo é o Big Bang, infelizmente ele está em reforma e não dá para ver muito os detalhes do relógio. Ali tem uma cápsula onde comporta aproximadamente umas 20 pessoas mais ou menos, abaixo o rio Tâmisa. Eu não sei quantas cápsulas tem, eu estou dando uma roda, mas é bastante, acho que vai umas 450 pessoas aqui nesse negócio aqui. Vamos ver aqui um pouquinho mais. O rio Tâmisa. Ela se movimenta muito lentamente, praticamente com essa parada, mas é muito bacana, é uma experiência bacana. Um pouco da cidade de Londres. Realmente é muito bacana. Oh! A quarter degelade de Siderlatch. A quarter de melhão. O rio Tâmisa. Sí, o rio Tâmisa. 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 Bacana! É uma big de uma estrutura muito bacana mesmo. Olha que vista bacana, gente. Muito bonito mesmo. Realmente fantástico. Devemos ter feito um quinto do giro da roda. Lá no fundo, tem uma ponte aqui próxima e mais atrás tem outra ponte. Lá onde aconteceu aquele atentado onde o cara atropelou as pessoas. Foi naquela ponte lá. Espero que hoje seja um dia tranquilo. Então tá, gente. Esse aqui é um pouco da London Ice. Daqui a pouco mais nós vamos ali no Sea Life, que é o aquário. E eu vou filmar mais algumas coisas pra vocês aqui. A termo de curiosidade, esse passeio aqui da London Ice mais o aquário, ele custa 45 libras por pessoa. Se compra aqui na hora mesmo. Tem a opção de comprar pela internet, mas... Enfim... Eu fui comprar pela internet e não deu certo porque o sistema caiu. Mas o preço é exatamente o mesmo. Comprar pela internet ou comprar aqui, deu no mesmo preço. Então é 45 libras por pessoa a roda gigante mais o aquário. O aquário fica aqui do ladinho aqui também, saindo da roda gigante e já vamos direto pro aquário. E se tudo é certo eu faço uma filmagem pra vocês lá também. Valeu gente, um abraço e até a próxima.